Vamos começar. Mais uma live aqui na Vila. Muito bom. Meu nome é Carolina, sou pediatra. A Renata já entrou. Deixa eu aceitar. Deixa eu ver. Cadê? A Renata vai entrar. Nós vamos conversar de sono hoje. Ei, Rê. E aí, Carol. Conseguiu chegar? 45 no segundo tempo. Meu Deus, eu tô escutando só o trovão aqui. Meu irmão. A minha filha do trem começou uma confusão, mas deu certo, graças a Deus. Que bom, que bom. Vamos falar de sono, né? Nossa, eu já tenho a minha listinha enorme de perguntas. Sono é polêmico. Todo mundo quer falar de sono. Todo mundo tem dúvida de sono. Todo mundo sofre. Todo mundo quer a fórmula mágica, né? Eu já quis. Já passei dessa fase, graças a Deus. Passei há pouco tempo. Não tenho muito tempo. Mas vamos começar, né? Então, bom que você já começou a falar que não tem a fórmula mágica, né? Não tem. É engraçado como é que as pessoas têm uma fissura com sono, né? Porque você tá com um bebê pequeno. Primeira pergunta que eles fazem é o bebê dorme na noite toda. É. Uma expectativa, né? Até das pessoas. Você tá lá numa festa, numa reunião, um jantar, anda e uma dâmina de toda, né? Como se fosse um check ali pra gente cumprir de uma função que não é nossa. E a gente vai conversar sobre isso. Se tivesse fórmula milagrosa, né? A gente não estaria aqui. Eu acho que... Existem tantas consultoras, tantos... Oi? Não existiria tantos consultores, tantos... Pois é. Se você sacudir o Instagram aqui, cai em tanto de consultor, de curso. Faça seu bebê dormir tantas horas por dia. Faça seu bebê ser isso ou aquilo. Né? E o mercado do sono, ele é grande, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. É meio desesperado. Porque afeta também a gente, né? Nossa propriedade, o nosso humor. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão desesperadas pra achar atrás de uma fórmula, né? É, é. E aí é bom que você tocou nesse assunto, porque a gente tem que... Sempre que se preparar, sabe? Antes do bebê nascer. Pra gente ter um pouco de noção do que é que está por vir. Do que é esperar do sono do bebê. Né? Porque às vezes o preparo não existe. A gente não tem essas informações antes do bebê nascer. Né? E aí bate aquele desespero. A gente fica querendo correr atrás. E como lidar, né? Com a nossa privação de sono. E entender o que é um sono normal de um bebê. Né? Então, pra começar assim, vamos pensar que o bebê nasceu, né? Ele dormia intraútero. Dentro do útero, ele tinha aquela regulação de sono comandado muito também pelo sono da mãe. Né? Ele seguia um pouco ali pelo estímulo do sono circadiano da mãe. Né? E aí ele nasce tendo a obrigação de dormir como um adulto. Né? E isso é inviável quando a gente pega um cérebro tão imaturo. Tá? Então, quando o nenenzinho nasce... Primeiro a gente tem que lembrar da esterogestação. Né? Que tem os três primeiros meses, até quatro meses aí. Que o bebê não sabe que nasceu. Ele é muito imaturo. Então, ele precisa dessa simbiose é muito grande. E ele precisa muito do contato da mãe, de ficar ali no canguru, pra ele se desenvolver, né? E entender que ele é outro ser ali, né? Desvinculado. E isso demora muito tempo. Né? Então, esse sono, até três meses, não dá pra ter expectativa. Tá? O bebê não sabe realmente que é dia, que é noite. Ele ainda não tem aquele ciclo circadiano, tá? Que entende que de noite vai dormir. Isso é depois dos três meses que a gente tem uma produção endógena, né? Que é do hormônio melatonina, que vai ajudar a gente a iniciar o sono. Então, dentro dessas 24 horas, né? Então, antes de três meses, o bebê não produz melatonina. Ao longo das 24 horas, bem distribuído, desse ciclo circadiano nosso, não. Tá? Então, isso vai ser amadurecido com o tempo. E com a questão da luz, da percepção, das mudanças, né? De dia e de noite. Por isso que a gente já começa, um pouquinho antes ali, um bebê, aquela questão da rotina, que a gente vai falar aí muito. Que eu tenho um pouco de, assim, com essa palavra, porque parece ser uma coisa muito rígida. E eu não gosto da rigidez, mas a questão das previsibilidades, que vai ajudar o bebê a se sentir seguro pra poder dormir, né? O bebê nasce, ele é pro tronco cerebral, sabe? As estruturas cerebrais ainda não estão desenvolvidas. Tá? Então, ele precisa de segurança pra poder dormir. Ele precisa do contato. Ele tá dormindo perto da mãe, ele sabe que ele tá seguro, ele vai dormir melhor do que se ele estiver dormindo em outro quarto, num berço, sozinho. Porque ali, naquele lugar, sozinho, ou numa selva, pra ele, dá igual. Ele vai se sentir ameaçado. E vai recorrer à mãe. Tá? Do choro. Hum? Através do choro, né? Do choro. E vai pedir. E a mãe vai ter que ir várias vezes, né? Fica muito cansativo. Né? Então, assim, a gente pergunta pras mães. Ah, meu filho dorme pouco? Dorme muito? O que é muito? O que é pouco? O que é dormir a noite inteira, né? Pouco mais. Para algumas mães dormir 6 horas por noite é a noite inteira. Para outras mães dormir 8 horas é a noite inteira. Né? E tem uma pesquisa que mostrou que só 40% dos bebês dormem 6 horas. Quando perguntados para a mãe, dorme a noite inteira? Dorme 6 horas. 40%. 50% não dormiam 8 horas. Né? Então, é uma epidemia de sonho infantil ou não? Né? É uma questão natural de desenvolvimento do bebê. E aí, também, a partir dos 4 meses, então... A partir dos 4 meses, melhora um pouco. Né? E, assim, a gente entende o sono, primeiro, para explicar para o pessoal, assim, o sono ele tem duas fases, né? A fase não-REM, esse R é M, né? Dos movimentos rápidos dos olhos. Então, tem a fase não-REM e a fase REM. A fase não-REM é uma fase mais profunda, tá? De um sono mais profundo. E a fase REM de uma fase de um sono mais ativo, tá? Então, nas crianças menores, é 50% de sono REM e 50% de sono não-REM. Então, a criança vai fazer o ciclo completo. E aí, o ciclo termina e começa de novo. Termina e começa de novo. Mas a duração do ciclo, nos bebês pequenos, ela dura aí de 30 a 70 minutos. Então, a cada quebra de ciclo, pode ter um micro-despertar, tá? E a criança não consegue dormir sozinha. Voltar a dormir sozinha, se autorregular pra dormir sozinha. Ela vai precisar de algum estilo, tá? Seja do peito, do bebê que dorme no peito. Seja da mamadeira, do bebê que mamou mamadeira. Daquele embalo pra dormir, né? Do contato. Seja da sucção nutritiva, né? Que o pessoal tenha aquele pavor de chupetar o peito. E aí, no caso, aqueles ruídos brancos que eles falam, entraria nesse processo de tentar ajudar em andar? Sim, sim. O ruído branco ajuda, né? O ruído branco ajuda. São mecanismos, né? Artifícios que a gente pode usar, né? Pra trazer segurança pro bebê, né? Então, aquele ruído branco é aquilo que ele escutou ali ao longo dos nove meses da gestação. Aquele shhh, né? Da circulação da mãe, né? Do barulho do intestino, do batimento cardíaco. Isso tudo ajuda nessa fase de gestação aí dos três primeiros meses, tá? Mais pra frente, né? A tendência é a fase do sono não REM, né? Que é a fase do sono mais pesado, durar um pouquinho mais. E vai precisar de maturidade neurológica pra criança dormir mais períodos, acordar menos vezes, né? Mas essa é uma maturidade que a gente vai alcançar só por volta de quatro a seis anos de idade. Então, até lá, tudo pode acontecer. E essa é a nossa dificuldade. Vamos saber. Então, exigir e querer que um bebê durma, então, uma noite inteira... É uma expectativa que vai nos frustrar muito. Vai nos frustrar muito. Por isso a busca da informação no pré-natal é tão importante. Por isso estruturar uma rede de apoio é tão importante. Porque existe a necessidade da intervenção no processo que é biológico, tá? E se a gente faz essas intervenções, a gente tem repercussão pra criança. Tá? Então, uma criança que vai aprender a dormir sozinha, né? Que é um desejo da família, ela vai fazer isso naturalmente por conta dela de uma forma saudável se a gente não intervir no processo. Isso vai acontecer. Vai chegar. Tem a Gabi aqui que perguntou se o sono do bebê tem relação com o sono que a mãe teve na gestação. Não. Não. São cérebros diferentes aí, né? Da história, né? Porque, igual eu falei, né? A criança puramente troca na hora que nasce, né? Que a gente fala que é a parte primitiva do cérebro. Então, é muito mais primitivo. O processo, o ciclo é mais curto, né? Igual eu falei, no adulto, esse ciclo completo de sono REM pra sono não REM dura aí quatro a cinco horas. Então, a cada quatro ou cinco horas, um adulto pode despertar durante o sono noturno dele. Mas o adulto acorda e consegue voltar a dormir sozinho. E a criança não. Entendi. Então, a questão não é quando vai dormir a noite inteira. A questão é quando não vai precisar de ajuda pra retomar o sono. Então, a gente tem esse processo longo de maturação. E teria... Existem coisas que a gente pode fazer pra poder otimizar, pra... Alguma forma mais de... Socorro! Três anos é muito tempo, né? Quatro, cinco, sete. Em termos de rotina, né? De sequência, né? Não penso em rotina, porque horários engessados, mas uma sequência, né? É a previsibilidade que nos dá segurança, né? Então, assim, o ser humano busca sempre os rituais. Os rituais dão segurança, né? Por que tá todo mundo ansioso na pandemia? Porque a gente não sabe se vai poder viajar, se vai ter Natal, se vai ter Carnaval, como é que vai ser. Isso dá insegurança. Nós perdemos as nossas sequências de rituais, né? Aquela segurança que a gente precisa. E isso não é apreendido. Isso é inato nosso, né? Então, a criança precisa dos rituais, né? É o acordar, é o brincar. Ela sabe que ela vai comer, ela sabe que depois ela vai tomar um banho. A sequência do dia dela, né? Não só antes de dormir, né? Isso na criança maior. Depois que passou dos três meses, né? Com a rotina, assim... Sim, mas não uma rotina engessada. Sete horas tem que estar na cama, fecha o olho e vai dormir, entendeu? Você colocar um bebê com sono pra dormir, um bebê sem sono pra dormir, você vai ficar ali brigando, esperando, se desgastando, né? E vai gerar um estresse, né? Assim, o horário é muito rígido, cria uma ansiedade. E acho assim, quanto mais rígido, mais fácil de quebrar, né? Então, assim, eu acho que a rotina tem que funcionar pra gente conseguir sair dela sem estresse. Pra depois voltar sem ter problema. É mais essa questão da sequência dos fatos pra gente... Pro neném entender. Chega na hora de dormir, né? Então, assim, não adianta eu falar, dá um banho relaxante pro neném descansar e relaxar, pra saber que tá na hora de dormir. Se é um bebê que estressa na hora do banho, se é um bebê que não gosta do banho, sabe? Então, você não vai resolver, né? Não adianta eu falar, faz uma massagem, se a mãe não sabe fazer massagem, não gosta de massagem. Então, a principal coisa, depois que passa, né, esse período que é muito desgastante dos três primeiros meses, é a questão da luz, tá? Que é apagar a luz mesmo, deixar a penumbra em casa, porque precisa do escuro pra dormir. Lembrar que criança menor que dois anos não pode ter contato com tela, né? Essa luz artificial, a questão da tela, isso piora muito a qualidade do sono. E aí, no caso, é breu ou breuzão? Breu. Não precisa ter aquela luzinha que pode ter. Pode ter um abajú pra mãe achar um filho ali, né? No meio da madrugada. Mas na hora que o neném pra adormecer, de preferência, o breu total. Inclusive, pra aquelas crianças que acordam quatro horas da manhã querendo brincar, três e meia da manhã querendo brincar. Breu total, né? Manter o breu. E durante o dia, sonecas, como é que é? Aí, durante o dia, claridade, sim. Não. Não dá pra deixar o menino parando no sol, né? Na soneca, mas claridade. Claridade normal do ambiente, né? De luz solar mesmo. Entendi. Isso independente da idade? Independente da idade, sim. Então, o Rodrigo tá perguntando aqui a luz da pabá eletrônica atrapalha? Se for uma luz muito forte, né? Na direção do bebê, pode atrapalhar. Assim, quanto mais escuro, melhor. Porque a gente precisa dessa escuridão pro corpo entender que precisa de liberação de melatonina, né? Que é o hormônio que induz o sono. Essa liberação de melatonina, ela é dependente da exposição de luz. Então, não adianta também a criança ficar ali super excitada o dia todo. E tem essa questão de gastar a energia da criança, cansar a criança muito, deixar a criança esgotada pra ela apagar de noite. Porque isso, às vezes, não vai funcionar. Às vezes, pode ser que a criança fique num estado muito alto de excitação, que ela vai custar, abaixar pra poder dormir. Então, o equilíbrio é fazer os rituais, os processos mais, assim, tranquilos, sem esperar tanto. E a proximidade com a mãe. Sempre a proximidade vai facilitar a questão do sono. Porque o bebê tá sempre em busca ali da segurança, do contato com a mãe. Agora, com relação à rotina, tem uma coisa que muita gente pergunta, é associar a mamada, amamentar na hora de dormir. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é biológico, né? O bebê foi feito pra acordar pra mamar. Aí criou-se um termo, criou-se um problema pra vender a solução, sabe? Aí falou, associação negativa. Então, você não pode pôr no peito, então você não pode minar o filho. Sendo que isso é um comportamento que vai facilitar. Você vai facilitar o neném adormecer. Isso é um comportamento esperado de uma criança pequena. A criança precisa da sucção. E o leite materno, ele tem melatonina. Ele tem o triptofano, precursor da melatonina. A gente tem um aumento da prolactina, que é o hormônio que faz aquela produção do leite pra se manter. Então, a sucção durante a noite é fundamental pra gente manter o aleatamento materno. Exclusivo, né? Principalmente nos seis primeiros meses. E depois também, né? As mães, às vezes, optam pelo desmame noturno. O desmame, né? Ao longo do dia, vai acabar chegando mais rápido. Entendi. O que, às vezes, assim, foi um dilema que eu tive aqui. Associar o peito a dormir porque tem dia que eu tenho que sair pra fazer pato. Ok, uma hora ele vai dormir, né? Mas o pato vai ter mais trabalho. Então, comecei a colocar a mamada um pouquinho mais cedo e tirei daquelas sequências de massagem, banho, na peito dorme. Por conta... Por facilitar mesmo, né? A logística dele. Porque obstetra não tem dia, nem hora. É. Os meninos, a maioria, nascem de noite. Isso. Mas, assim, a criança, se ela tiver, quem estiver cuidando dela, né? Arrumar outra forma, né? De suprir essa falta do peito, né? Isso não vai ser ruim. Assim, o cuidador vai dar, vai dar assistência, né? Vai embalar, vai consolar. A criança vai se sentir segura e uma hora vai acabar dormindo, né? Você não vai levar a criança a um choro, a um estado de exaustão grande, né? Não vai gerar aquele abandono, né? Que é prejudicial para o desenvolvimento neurológico do neném. Você vai estar suprindo ali aquela necessidade do contato mesmo, né? Mesmo quando você sai pra trabalhar, né? E eu também, eu demorei muito a voltar do plantão noturno por causa disso, né? Falei, gente, mas... Não precisa dar mama a noite inteira. Como é que eu vou fazer pra trabalhar de noite, né? Aí, um dia, resolvi sair, aí o marido falou, não, peguei, balancei, fiquei com ela e dormi. Né? Dorme com o despeito da gente, né? É. Aproveitar esse negócio do estímulo, a Ilane perguntou aqui. Muito estímulo. Por exemplo, muitos brinquedos durante o dia atrapalham o sono. Existe alguma orientação para não dar tanto estímulo aos bebês mais novinhos? Ah, muito estímulo, pouco estímulo, isso fica muito relativo, né? Assim, eu acho que, às vezes, as pessoas querem gastar muito a energia do bebê, querem fazer atividades, coisas demais, e aí, no finalzinho do dia, o bebê já tá muito cansado. E isso até pro adulto. Às vezes, quando a gente tá cansado demais, a gente até demora a relaxar para conseguir pegar no sono, né? Abaixar os níveis de hormônio para poder conseguir induzir no sono. Então, é variar as atividades, né? Uma volta ao ar livre, né? Brincar sem tela. Livro... No final do dia e desacelerando também, né? Isso, e desacelerando. Seja da maneira que a família preferir, né? Com uma oração, uma música mais tranquila. Pagar a luz branca, né? Deixar mais a luz amarela. Isso. Então, é engraçado que meu marido, depois que ele acaba de trabalhar, costuma pegar meu menino, ficar na frente do espelho, sacudindo, ele fica parecendo uma estrelinha. Batendo braço, batendo perna. Aí eu digo assim, ó, até seis horas. Depois você vai acalma a brincadeira, e brinca de outra coisa. É, mas é tudo igual, né? Porque também, os pais às vezes chegam em casa querendo aproveitar a criança, brincar, trabalhar o dia todo, né? Aí a criança fica feliz que vê o pai, aí joga o menino para cima, faz aquela confusão. Mas, precisa da interação também, né? Não adianta falar, não, você não vai chegar perto do filho, porque agora é a hora de dormir, todo mundo zen aqui em casa, né? Então, isso é tudo é uma adequação da família, né? Aham. A Annelise perguntou se precisa de acordar o bebê para mamar. Depende, né? Isso é uma avaliação muito no início, né? Dos bebês ali no primeiro mês, né? Que geralmente, a gente tem que avaliar o ganho de peso do neném, né? Para ver como é que está o desenvolvimento, bebês muito novinhos, né? Vai depender como foi o dia, às vezes o neném dorme muito durante o dia e aí à noite ele vai acabar acordando mais. Mas isso ali nos três primeiros meses, geralmente, a gente não precisa. O bebê que está indo bem, que está ganhando peso, se ele está dormindo, deixa de dormir. Não acorda criança, não. De jeito nenhum, né? Acorda, não. É. Pisa leve no chão, mal respira perto da criança. Não é assim? Desse jeito. Porque é difícil. Então, assim, se está indo bem, não existe essa necessidade, né? Diferente de uma criança que tem baixo ganho de peso, que está perdendo peso, né? Isso. Aí vai ser uma orientação do pediatra, que tem que ir passando a consulta direitinho, né? Porque, assim, nesses primeiros três meses, o ciclo do sono, durante as 24 horas, a gente chama de ultra de ano. Ele é distribuído ao longo das 24 horas. Depois que ele vai entrar no ciclo círculo de ano, que ele vai começar a ser mais distribuído ali no período da noite. Mas isso não exclui os despertares. Isso não exclui a nossa necessidade de atender o bebê. Entendi. E essa é a nossa dificuldade, né? Tem que atender toda hora. Tem que atender. Quatro, cinco, seis, oito vezes à noite. Sim. Sim. A Kel Contígio está perguntando aqui. O bebê tem um mês, tem muito reflexo e acorda muito fácil. O que pode ajudar. Pode colocar no suédo. Suédo? É. O canguru ajuda, mas, assim, para dormir à noite não vai funcionar, né? Então, assim, a cama compartilhada é uma boa saída, né? Se feita com segurança. O que eu fazia... Os bebês, né? Eles têm muito mouro, né? Sim, tem os reflexos. Tem mouro, ele assusta. Às vezes, pode acordar. E tende a melhorar, né? Isso é o que eu tenho de melhorar. E as mães percebem muito. Muito desculpa. Eu falei que eu botava ele nos primeiros meses muito no suédo. Sim. Que aí a gente vai com a chegada de ele e não acordava por conta de razões. Sim. As sonecas que eu fazia com a Luísa durante o dia também eram no sling, né? Que ajuda muito durante o dia. E o suédo é bom. A gente tem que tomar cuidado pra não apertar, né? Com a dele e do neném. Deixar o neném muito mumificado ali porque ele precisa dos movimentos. Mas às vezes a gente acha que o bebê acordou e às vezes o bebê nem acordou, né? Porque ele tá naquela fase do sono mais ativo. Porque faz parte do dormir os movimentos. Quando a gente entende o sono não-rem. O sono não-rem, desculpa. Então a criança vai pode baldociar pode emitir alguns sons, né? Isso a gente chama das parasonias, né? Das alterações ali do sono, né? Que aí mais pra frente a criança vai pode ter sonambulismo a criança pode ter, né? Essas alterações que são do do sono não-rem. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo porque às vezes o dano resmungava e já ia lá correndo. Agora resmunga e eu fico lá parada esperando. Às vezes você dá uns resmunguin e para e volta a dormir. A noite continua aí eu vou pra pôr a resmunguin e faço um xixi. Costuma voltar a dormir. Isso. Agora a Aline... O pessoal mandou muita pergunta. Hum, mandou. A Aline perguntou que um bebê de seis meses dormindo só no peito quando desperta alguma dica pra trocar essa associação? Trabalho à noite. Agora meu esposo está com dificuldade de fazer dormir. É. É uma associação que é igual, né, de novo, é o termo que criou, né? Tudo bem, não existe um problema da criança dormir no peito. Passa a ser um problema pra mãe que vai precisar se ausentar. Então, na ausência dela, o pai vai acalentar essa criança e essa criança vai dormir. Né, pode ser mais difícil no começo? Pode, pode demorar um pouco mais, né, o pai pode ter um pouco mais de trabalho, mas se ele tá ali junto, né, ele vai encontrar a forma dele. Então, assim, não precisa criar uma angústia muito grande em cima disso, tá? E assim, aproveita o tempo que tá com o neném, não tem problema amamentar dormindo, tá? Isso faz parte do processo. E aí, o pai resolve depois. Agora, o pai vai penar e vai ter que criar uma conexão. Vai penar. Né, eu vou exercer a paternidade ainda. Agora, Carol, existe um mito que ela diz, né? Criança, ah, não, não deixa dormir porque aí de noite vai ficar cansada e vai apagar. O bebê precisa de fazer soneca durante o dia, né? Como é que funciona? É, tem bebês que precisam mais de soneca, tem outros que não, né? É muito variável, né? Assim, a norma de sono é não ter padrão. Cada criança vai ter o seu padrão. Tem criança que vai ficar bem com uma soneca de 40 minutos, tem criança que vai fazer duas de 40 minutos ao longo do tempo, tem criança que vai cochilar meia hora, uma vez só, tem criança que não vai. Geralmente, depois dos dois anos de idade, essas sonecas do dia, elas costumam a diminuírem, ou não existirem mais. Mas tem criança que com sete meses também já não dorme. Tudo vai ser, vai depender de como está o desenvolvimento dessa criança, se ela brinca durante o dia, se é uma criança que está feliz, que está bem, que está desenvolvendo bem, que a hora que está acordada não está com sono, não está tendo prejuízo, né? Essa falta de soneca dela não está tendo nenhum prejuízo na vida dela. E como identificar os sinais de sono? Porque a criança, por exemplo, boceja, mas ela boceja de tédio também. Sim, sim. Então, assim, como que os pais podem perceber que está na hora de colocar o bebê para dormir, para levar para a soneca? Como é que faz? Quando os pais estão conectados com o filho, eles vão perceber, né? Quando os pais estão ali presentes, né? Vivenciando o dia a dia da criança. Eles vão ver, a criança já brincou, já comeu, né? As necessidades básicas da criança já foram todas atendidas, né? Então, a criança brincou, a criança comeu, a pessoa coube, xixi, está tudo certo, né? Está ficando com soninho, está ficando, né? Os pais vão perceber isso. Não adianta a gente ir, ah, coçou o olho, deu um bocejo, vão botar para dormir, né? Vão dormir logo. Porque, né? Você vai ficar nessa luta querendo fazer com que o bebê durma logo. Então, assim, a gente pode pensar que, assim, se a gente for observar a natureza, o horário que dá mais sono entre seis e oito horas da noite, né? Quando a gente fala em ciclo circadiano, quando a gente observa o comportamento dos animais, né? O horário que a gente sente mais sono entre seis e oito. Então, se a criança está demonstrando sinais, o dia a dia foi bom, a gente começa a preparar para dormir. Uma coisa que eu vejo muito com o Dani, assim, né? Durante o dia, com relação às sonecas. Tem hora que, às vezes, ele começa a bocejar. E aí, o seu uso de atividade. Porque, às vezes, ele está impediado daquilo que a gente está fazendo. Aí, se ele ficou super empolgado, ok, eu vou indo. Mas, não, tem hora que eu mudo e ele ainda fica, tipo, eu estou fazendo uma coisa com ele e ele está olhando para o lado. Aí começa a descosta a olho, então, aí eu vou e levo para o quarto. O que tinha que ter feito? Ele cochila e apaga. Isso. Então, a gente vai percebendo, né? À medida que a gente vai participando da vida da criança, a gente vai saber. E aí, o marido aqui perguntando, o meu, se é verdade que o bebê precisa dormir bem durante o dia para dormir bem à noite. Foi o que a gente estava falando. Vai depender de cada menino. Vai depender. Ah, e aqui a Flávia. Hoje eu estou conseguindo os comentários aqui. Entre 18 e 20 horas é o horário mais difícil de fazer a minha filha de três meses dormir. Ela reluta, né? Três meses, né? Ela está muito novinha. Ela está muito novinha. Essa questão do brigar para dormir, né? É um pedido de socorro, né? Do bebê. Que ela, né? Que para nós é uma briga, né? Mas o cérebro da criança é uma busca pelo equilíbrio. Que a gente chama de homeostase. Que a criança, ela precisa, né? Ter as necessidades básicas dela preenchidas. De alimentação, de atividade e de sono. Para ela ter sono, ela tem que ter cumprido. Tem que estar bem nesses outros dois requisitos ali para poder conseguir relaxar. E ela acaba fazendo isso chorando e ficando inquieta e agitada, né? E a gente fala, não é que coisa. Está com sono e não dorme. Não relaxa o corpo, né? Porque precisa ser embalada, precisa ser amamentada, precisa ser trocada. Então, é aquele pedido de vem cá, fica comigo. E isso é normal. Agora, enquanto ainda a criança precisa de fazer as sonecas durante o dia, se passa muito do tempo, ela vai ficar, às vezes, muito estressada e vai acumulando cortisol e pode ter dificuldade para poder dormir? Pode. E aí, às vezes, tem mais desistados noturnos por conta desse estresse? Pode. Qualquer mudança do padrão, né? Daquela rotina que ela tinha, que ela pode gerar uma mudança no sono. Então, um dia que vai em uma casa de uma avó ou faz alguma coisa diferente, isso pode ter algum impacto. Porque pulou uma soneca e aí chegou muito cansada no final do dia. Pode sim. O Tiago está perguntando dos saltos de desenvolvimento. Eu adoro falar de salto. Existe salto? Isso foi uma das perguntas que eu tive. Eu gosto da polêmica. Não existe salto? Como é que é esse trem? O aplicativo? É. Engraçado. É. Ah, eu fico lembrando que minha menina me deixou muito cansada de exaustão, de falta de sono. Eu chegava e falava a gente parece peixe, dorme de olho aberto, sente olho aberto, não dorme, né? Falei, o que é isso? Não fecha o olho na hora nenhuma, né? Eu falei, está sempre em salto, que coisa mais louca. Aí, foi um trabalho da década de 90, um casal da Holanda. Eles fizeram um estudo observando filhotinhos de macaquinhos e mães com seus bebês, né? Isso foi um trabalho observacional que eles identificaram que ao longo dos primeiros dois anos de vida a criança teria dez saltos, assim, pré-estabelecidos, né? Com datas definidas ali que ela teria uma regressão no seu comportamento, acordaria mais por causa da habilidade que ela adquiriria naquela fase, tá? E aí, lançaram o livro e todo mundo acreditou naquilo e tudo bem, todo mundo aqui, eu não estou julgando, eu acho que assim, as pessoas acreditam no que quiserem, né? Mas até esse estudo está no seriado, eu acho, do Netflix e os próprios autores falam que é muito passível de crítica, né? Essa teoria do salto de desenvolvimento porque ele acaba descrevendo o desenvolvimento normal da criança, tá? Que o desenvolvimento motor, principalmente, que a gente sabe, né? Já é bem estabelecido que ele ocorre em estirões, a gente tem saltos de crescimento mesmo, né? Mas falar que isso gera um estresse e que a criança vai acordar porque adquiriu tal habilidade, vai ficar mais chorona, é isso, isso caiu por terra depois de um trabalho que uma outra pesquisadora, até do mesmo centro de pesquisa lá da Holanda fez, que ela mediu o teor de cortisol, né? Nos bebês, nos marcos que seriam aqueles saltos pré-estabelecidos e as crianças não tinham aumento no nível de cortisol durante esses picos, né? Quando elas estariam dentro daquele pico. Então, não gerou estresse, não gerou uma mudança de comportamento, né? Então, assim, é estranho porque você fala assim, ah, ela não está dormindo porque aprendeu a andar, mas ela aprendeu a andar, tudo bem, não está dormindo, mas ela está andando, segurando, andar segurando vai fazer ela acordar, andar sozinha vai fazer acordar, o salto é com um ano, mas o meu filho andou com 10 meses e aí onde foi parar o salto, sabe? Perdeu aquela janela. Então, fica um negócio que às vezes vai funcionar para algumas famílias, algumas famílias vão observar isso acontecer com muita nitidez, vão conseguir encaixar a sua criança dentro daquilo e outras mães não vão achar o menor sentido nisso, porque é uma descrição do desenvolvimento, a criança vai acordar porque ela está com o cérebro para o desenvolvimento a todo vapor, o cérebro dela está crescendo no primeiro ano de vida é 101% de crescimento, então isso vai acontecer, ela vai despertar, ela vai querer demandar mais a mãe, mas falar que ela teve uma regressão, que esse despertar é para treinar uma habilidade adquirida, eu não vejo muito sentido, sabe? Você pega uma criança de 4, 5 anos que está aprendendo a andar de bicicleta, por que ela não vai acordar mais que a outra? Isso não acontece, né? Então, eu acho que assim, as pessoas estão sempre buscando algo que justifique, algo para falar, não, foi um salto, então tá, próximo, né? Dá um conforto, um conforto, uma explicação, né? Aqui, até o quinto salto eu acompanhava e era assim, direitinho, direitinho, agora já mais ou menos, aí eu fico de olho lá, o que ele fala e o que está acontecendo. Eu tinha notado aqui, quer ver? A porcentagem, fizeram uma pesquisa, é que só 28% fizeram um salto 3, então na hora que você olha na tabela lá, tem um salto 3, então fizeram uma pesquisa com tantão de mães, só 28% dos bebês fizeram um salto 3, sabe assim? Então isso é muito variável, acaba que uns vão se encaixar, outros não, não é? Entendi. Tem as perguntas que eles mandaram pra gente, Carol, vou começar a dar uma olhada aqui. A Lídia perguntou se criar rotina ajuda, acabou que a gente já falou muito, né? A questão da rotina. A Sarah perguntando se um bebê de 3 meses faz soneca de 40 minutos, passar a soneca de 40 minutos, como aumentar? Como aumentar? É. Oh, meu Deus. Mas 3 meses, né? Tá muito novinho e às vezes o neném tem aquele micro despertar ali, de repente se você amamenta ele pode voltar a dormir, se você vai balança, né? Ou tá no carrinho, você vai, né? O balançar ajuda, né? Mas se a criança quiser dormir, porque senão ela vai acordar mesmo. Não tem como. Aqui, geralmente, o Dani de manhã ele faz duas sonecas, uma 10 e uma por volta das 3. De manhã ele dorme mais, de uma hora às vezes até duas. Aí quando ele acorda uns 30 minutos, eu boto ele no peito, aí ele cochila de novo e vai, uma hora, uma hora e meia, duas. E aí de tarde ele faz 30 minutinhos. Isso. Então, tem que ser o seu padrão, né? É o normal dele. A Aninha perguntando aqui, um ano e três meses só mama no peito, acorda umas quatro vezes à noite, nem sempre quer o peito. O que pode ser? Com o peito ele não consola e não dorme? É. Não sei. Acorda quatro vezes à noite e nem sempre quer peito. Às vezes pode ser até um estresse que está mais alto, né? O cortisol, o nível de cortisol mais na metade. Ou sonho, né? A criança pode sonhar, pode despertar, né? Perto de dois anos, né? A criança está ali com a imaginação muito aflorada, né? Então, é normal que ela tenha sonhos, que tenha pesadelos, que ela vai despertar. Mas só da mãe estar ali, responsiva, né? Perto dessa criança, ela já vai conseguir acalmar essa criança e fazer aquela volta a dormir, né? Se a criança tiver desenvolvimento bom, né? Se não tiver nada ali de base, neurológica, algum problema, geralmente é isso mesmo. Entendi. Um monte de gente perguntando o Fóculo de como faço para dormir a noite toda. Como faço para dormir a noite inteira, só TT, nove meses e cama compartilhada. É. Então, dá tempo ao tempo, né? Dá tempo ao tempo. paciência, contato, conexão com o filho, né? Dormir a noite inteira vai chegar. Vai chegar. E até lá, não é assim, vou ficar igual um zumbi, então agora vou... É isso. Estou condenada, né? Aí a gente precisa dar rede de apoio, né? Eu tenho, inclusive, uma paciente aqui no consultório, que é minha amiga, né? E veio para a gente acompanhar o neném dela que arrumou um esquema muito bom para a sogra, né? Então, noite sim, noite não, a sogra vai, assume o neném para ela poder dormir uma noite toda. Olha que sucesso. Olha que sogra maravilhosa. Então, ela arrumou, né? O esquema que funcionou para ela. Tá? Não é um bebê que mama no peito, né? É um bebê basicamente de mamadeira. E é um bebê que acorda, né? Porque as pessoas falam, ah, então vou desmamar para poder dormir a noite inteira, né? Não é garantia. Vou dar uma mamadeira que ele vai emendar a noite toda. Exatamente. Não é garantia, porque não depende do que o bebê está ingerindo. Depende do amadurecimento neurológico do bebê, né? E aí as pessoas invertem o olhar. Fala o que... Acabou a luz? Oi. Espera aí, eu estou no escuro. Você está me vendo? Voltou. Agora voltou. Não tinha travado. Um trovão. Meu Deus. Agora... Nossa, é engraçado o povo associar isso da mamadeira porque você parar para pensar, ah, eu vou dormir, eu vou comer um pratão de feijoada que eu vou dormir bem. Você vai ficar com disposição que estão pesados no parque. Exatamente. O tio sai pela culatra, né? Porque você pode aumentar a chance de refluxo, de cólica, de barriga, né? Fora a trabalheira que dá fazer mamadeira de madrugada. Eu não gosto nem de imaginar como seria isso, assim. Você prepara a mamadeira, levanta aí na cozinha. Nossa, mãe. Então, o neurologista é para escrever lá um prato de feijoada toda noite para dormir. Exato. É. Então, a gente não ia estar aqui falando de sono, né? Os meninos já não estão mamando na madrugada a mamadeira. É. A Ju Costa, nós, Jesus, três gemelar, quatro meses, como sincronizar as sonecas do dia e prolongá-las? É. Essa mãe precisa de ajuda, né? De muita ajuda. Porque sincronizar três cérebros imaturos, né? Isso, isso foge, né? De qualquer, qualquer ser humano sozinho, uma pessoa sozinha não é capaz de dar conta dessa demanda, né? Porque é uma demanda grande. Então, ela precisa de ajuda, mas a gente não consegue essa sincronia, né? Cada criança vai ter a sua maneira de dormir, seu ritmo, né? Verdade. A Rebeca aqui perguntava como fazer o bebê emendar o sono e acordar mais tarde. Ele dorme um ano e quatro meses de sete a cinco e meia. Jesus, isso é um sucesso. Que delícia. É. Mas o que acontece é que o neném dorme, a mãe fica aliviada, que ela vai fazer um tantão de coisa na hora que o neném tá dormindo, né? E ela vai dormir meia-noite, uma hora da manhã, e o neném acorda assim. Né? Ele dorme um total de horas muito bom. É. As crianças normalmente acordam esse horário, né? Meia, seis horas. Sim. Porque eles são muito ligados da natureza, né? Exatamente. Então, se a gente tiver, isso eu reparei quando a gente viajou agora pra praia, ele começou a acordar mais cedo. Isso. Então, a criança tá muito conectada à natureza, então... Isso. A gente é, né? É um animal, né? Falando ali. Então, assim... É o dormir com as galinhas... Acordar com as galinhas, dormir com as galinhas, né? Isso tem uma razão de ser, né? Que respeita o ciclo circadiano. Dormir a hora que o sol, né? Tá baixando, acordar, a hora que o sol tá levantando. Né? Então, o neném dela dorme como uma criança normal deveria dormir, assim. Não deveria, mas, né? Um tempo normal de adormecer e de acordar. A Letícia, tô falando que a filha dela acorda três vezes de noite pra amamentar. Tem onze meses. Eu fico pensando assim, será que acorda pra amamentar? Ou a gente que condicionou que o bebê acordou e tem que botar no peito? É. O que os consultores ditos gentis falam é que as mães que são condicionadas a amamentar, né? Mas é uma necessidade real da criança. É muito mais fácil você pegar e botar no peito do que se animar, acalentar e esperar o bebê pegar no sono também, né? Sim. Você não tá condicionando um comportamento. Você tá respondendo a uma resposta. Você tá respondendo a uma demanda do bebê. Porque ele precisa acordar e sugar pra ele voltar a adormecer. Mas às vezes ele consegue voltar também se ele é embalado e ir em nada, né? Sim. Pode ser que demore mais ou não. Peraí. Teve alguém que eu perdi o nome aqui que perguntou que o filho acorda nove e meia das horas da manhã perguntando se há um problema. Parece que a família dorme mais tarde. tem criança que vai dormir mais tarde, acordar mais tarde. Se o padrão da família for esse, nessas atividades do dia durarem até mais tarde, a criança pode demorar mais a relaxar. Mas as pessoas são diferentes, né? Assim, às vezes a mãe tem aquele perfil de dormir tarde e acordar tarde. O neném vai ter um perfil de dormir tarde e acordar cedo. independente do horário que for dormir vai acordar cedo, cada um vai ter o seu padrão. Mas se está achando que está muito tarde, de repente ela pode ir acordando o bebê ali um pouquinho mais cedo, cinco minutinhos, sete minutinhos todo dia. Está acordando ele mais cedo para ele ir dormir mais cedo no outro dia. Um pouquinho assim por dia não teria problema. 11 horas para uma criança dormir, não é? Trata? Porque a predição de melatonina nossa começa ela por volta de seis, sete horas da noite, não é? É tarde, mas a gente tem que pensar no ritmo dessa família, né? Se o pai chega a dez horas da noite ele nunca vai ver o filho dele se ele dormir às oito horas da noite. Então a melatonina ela vai ser produzida no finalzinho quando começa a escurecer e é bom a gente aproveitar esse estímulo da melatonina para poder dormir. Tá? Mas cada criança vai ter seu padrão, cada um vai ter a sua dinâmica em casa. E existe o mito da criança que não dorme bem, que não vai crescer, aquele medo do menino que dorme tarde não crescer, né? Então, assim, o crescimento também ele não depende do horário que a criança vai dormir. O hormônio do crescimento ele é liberado durante a fase do sono pesado. E a criança vai fazer sono pesado, né? O sono não-remio várias vezes durante a noite vai liberar o hormônio do crescimento várias vezes durante a noite. Independente do horário que for dormir. Entendi. É... Tem uma pergunta aqui. Opa! Letícia de novo. Ah, não. Espera aí que eu me lembro. Vão diminuir os despertares durante a noite? E quando iniciar o desmano noturno? Bom, os despertares noturnos eles vão acontecer. Eles vão diminuindo à medida que a criança vai amadurecendo. E a criança ela precisa da autorregulação pra voltar a dormir, né? Então, o que incomoda é ter que atender a criança quando a criança desperta, né? Então, assim, lembrar que a criança é cérebro primitivo, o sistema límbico que é o controle das emoções, que é responsável pelas emoções, ele vai se desenvolver depois de três anos de idade. O controle das emoções ele precisa do neocórtex formado. Então, a criança acorda, ela não é capaz de se autorregular pra dormir sozinha. Então, assim, esse pensamento de que existe uma manipulação que a criança está usando algum artifício pra poder chamar a mãe pra poder dormir de novo, isso é incompatível quando a gente entende arquitetura cerebral e o funcionamento. A criança não tem maturidade pra isso, né? E os despertares vão ser, vão precisar ser atendidos, né? O adulto que faz essa auto-regulação pro filho, né? E desmame noturno eu não indico, né? Desmame noturno gera desmame ao longo do dia. Você está quebrando uma norma biológica aí que é a criança acordar e amamentar. Não tem problema nisso. Entendi. Pode até fazer, mas, consequentemente, vai acabar desmamando. Claro. Vai acabar desmamando. O Yara perguntou por que que às vezes os bebês acordam chorando? O meu sempre acorda chorando. Depende de onde essa criança está dormindo, né? A criança está dormindo num beijo longe do outro quarto e ela vai acordar chorando. Onde que eu estou? Quem vai vir me socorrer? Né? Isso é protetivo. Isso é um comportamento normal do bebê. Vai acordar chorando. O que é o contato? Musica o contato. Aqui a gente faz quarto compartilhado. E do meio da noite para a frente cama compartilhado. Mas aqui é sempre acordar chorando. Mas o ideal é a gente antecipar o choro. Se a gente está quanto mais próximo, menos a gente vai ter esse choro. E assim, já tem estudo provando que quando a gente antecipa o choro, a gente até diminui o choro a longo prazo. Não ser crianças que vão chorar menos. Se o choro é atendido nesse começo da vida e quando a criança demanda. Entendi. A Flávia aqui está perguntando. O bebê de um ano e três meses está tomando melatonina. Mesmo assim não dorme à noite acho que toda. Ele não mama leite materno. Toma mamadeira e desperta muitas vezes à noite. Tem que ver por que está tomando melatonina ainda. Às vezes precisa de conexão. Às vezes é a busca pela fórmula mágica que não tem. Falta maturidade ainda. Não adianta a gente querer tacar melatonina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o problema não é falta de melatonina. É. É necessidade. É difícil a gente falar assim que ia ser criança sem entender por que chegou a ponto da criança ter que usar melatonina, o que acontece aí, né? Mas, assim, por live é difícil a gente entender, mas tem que avaliar, né? Cada família é um universo que a gente tem que entender. Tem como identificar se a criança tem uma base de produção de melatonina, tem alguma coisa que tem uma dosagem que você faça. Geralmente, tem que ser avaliada. Geralmente, as crianças com algum problema neurológico, geralmente, crianças com síndrome de Down podem ter mais deficiência de melatonina, mas isso tem que ser avaliado individualmente. E a casos pontuais, né? Sim, sim. Crianças que, às vezes, passaram por algum trauma muito grande e vão ter o sistema excitatório muito exacerbado porque o cérebro está ali em construção. Então, às vezes, a criança sofre um estresse muito grande, as vias neurais que vão sendo estabelecidas, vão ser as vias do estresse, usando cortisol, então vai ser uma criança que vai estar sempre em estado de alerta. Não vai ser aquela criança que consegue relaxar, as crianças passaram por algum trauma, alguma coisa, então tem que ser avaliado. Entendo. Mas não é aquela coisa de rotina, agora a gente vai nos Estados Unidos ver com as prateleiras cheias de melatonina. Não. Bom, eu confesso que eu, quando eu viajava, eu adorava, eu comprava a sobrinha igual a de goma, a de não sei o que, a de cinco, a de dez, essa era a festa. Não. É, não já. Ah, meu Deus. A Ana, falando que o meu filho acorda às cinco da manhã berrando, é porque não quer ficar sozinha? Sim. Provavelmente, né? A criança não foi feita para ficar sozinha. A Flávia perguntando, bebê de três meses, pesadelos e sono leve durante o dia, principalmente, é normal? Três meses? está imaturo. Está muito novo. E essa questão de pesadelo na criança, no bebê, isso é normal? O pesadelo, em si, fica mais evidente, né? Depois de dois anos de idade. Igual eu falei, que a criança está ali muito na imaginação, sem distinguir o que é imaginação, o que é realidade, ela está ali na fantasia, né? E o pesadelo é uma parasonia, né? É uma alteração do sono. Então, pode acontecer sim. Não necessariamente essas parasonias do sono não-rem, elas não têm uma alteração, né? de base ali. Tá? É normal. A criança vai voltar a dormir, né? Então, terror noturno, né? Também, que o pessoal fala muito, né? Isso é qual a idade? Hum? Terror noturno é mais ou menos qual a idade? Mais ou menos quatro anos, né? Que a gente vê mais, né? Então, estar ali próximo, né? O terror noturno, a criança acorda, não acorda, né? Ela está ali, a corda que eu digo é aquele despertar, que não é acordar, que não é a vigília, né? Mas chora e grita, né? Pode ter tacardia, aquelas falas desconexas, é um terror mesmo, que é melhor a gente só proteger ali, pra criança não se machucar e ela vai voltar a dormir. Ela não lembra do fato depois, né? No dia seguinte. Entendi. Minha Jesus, é uma faixa. Oi? É um trem agrado o outro. Óbvio que a gente acha que melhorou uma coisa e vem outra, né? Não, mas geralmente ela acontece quando a criança sai muito, né? Daquilo, alguma mudança na vida, alguma coisa assim. Eu vi isso na Luísa, na minha menina, assim, antes um pouco de qual, ela não está em quatro ainda, mas quando ela teve mais contato com televisão, assim, aí eu percebi que ela teve e aí depois melhorou, né? Quando a gente tira a televisão. Entendi. A Ilane está perguntando, então, meu bebê tem sete meses, até então não demos chupeta, introduzir a chupeta seria uma boa tentativa para fazer o dormir melhor? Ele acorda umas três vezes em média por noite. Pensando, na necessidade da sucessão nutritiva? Aí o peito, né? Se ela amamenta, ela não falou se ela amamenta ou não, mas o peito, o peito faz isso, né? O peito serve para isso. A sucção não nutritiva faz parte da lamentação, né? Se a gente introduz a chupeta, deixa de ser livre demanda. Fora todos os problemas que a chupeta causa. Tá complicado. A Nath, tô perguntando aqui, desenho no celular ou TV à noite, principalmente, atrapalha o sono da criança? Sim, atrapalha. Até o novo atrapalha, né? Sim, é. Esse estímulo. A luz artificial, sem dúvida, atrapalha muito. Tira tudo. O ideal seria o quê? Tipo assim, para as crianças maiores, né? Que já estão com trelo. Sim, depois de dois anos, né? Que a gente pode ter exposição de tela, né? Se ela dorme oito horas da noite, que antes das seis só, né? Que essa exposição ocorra, né? Pelo menos umas duas horas aí. Para não ser exposta. Uhum. Acho que o nosso tempo tá acabando. Nossa, já tem um milhão de tempo. Deixa eu ver, eu fiz uns uns resumos aqui. Esqueci alguma coisa. Nossa, mas tem um milhão de perguntas, literalmente. Quem quiser depois mandar lá no meu instante, acho que eu vou até, de repente, abrir uma caixinha lá e aí o pessoal manda e a gente continua conversando. Talvez tenha alguma pergunta aqui que não é repetida, que é muita coisa. Eliane perguntou, o pai me indo até duas da manhã e depois disso eu pego o plantão e amamento. Ótimo. Vai revezando com o pai, faz escalas. Que vai passar, né? E vai passar. É o mantra materno aí. Vai passar, passa, a gente passa. Fazer dormir a noite toda, despertares, muita coisa repetida aqui. Deixa eu ver a última página. Desmame ajuda a dormir a noite toda? Não é. Se eu ajudasse, tinha ninguém mamando o peito mais. Ai, meu Deus, tem que rir pra não chorar, Carol. É. Dicas de higiene e do sono. Como melhorar as rotinas pra ele dormir melhor? Aí vai variar de cada criança. Tem criança que relaxa com banho, tem criança que acha que tá acabando. Que o tempo vai cortar aqui. Vou botar lá. Tchau.